Diz pra ficar muda Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rastro em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada Cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Diz pra ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero Você sério Tramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rastro em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada Cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Amém.